Galera, chegou a hora Chegou a hora, hein Vou desligar que vou ser preso, fui E aí família, Castelo aqui, com mais um vídeo Já deixa aquele like e já compartilha o vídeo aí pra fortalecer Se inscreve no canal Lembrando, live todos os dias na Steincraft É o seguinte galera, falei ao vivo ontem na live Falei hoje também, na live de agora há pouco Que eu vou pro cinema aqui de Salvador, né No Iguatemi, no Shopping Iguatemi Que eu vou assistir Os Vingadores Então a galera meio que me colocou num desafio Pra eu gravar um pedaço da cena do filme Será se eu vou conseguir? Então quando tiver lá no shopping Por aí eu vou cortar E vocês vão ver um pouco desse trajeto, tá galera? Então se eu for preso por causa disso Pelo menos lá vai ter um chupisquinho, né Dentro da prisão, será? Não sei, uma casquinha de amendoim, um copo d'água Eu não sei Então já deixa o like aí, hein Deixa o like aí A gente já se vê daqui a pouco aí Tamo junto E aí galera, estamos aqui no buzuzão Eu sou ansioso pra assistir o... Os Vingados É, meu? Magneto? Tudo nosso, galera Você tá aqui em torno aí? É, nós que voamos E aí, qual é a sua expectativa pro filme? Acho que vai ser bom E você, Magneto? Acho que vai ser muito bom Pra mim vai ser ótimo E aí a gente vai estar lá no shopping Pô, eu quero ser preso hoje Fazer uma cena lá no... Mas na gravação lá no filme Vai dar uma cena Fazendo um desafio, né É desafio Desafio Uhul Aí galera, estamos chegando aqui na... Chegamos aqui no shopping Olha a bilheteria que não tá Veio pra caramba E aí? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? Castela Gamer É, Castela Gamer É, Castela Gamer Castela Mágica Vocês vão ver, galera Segurança Olhou pra mim assim Olhou, vai assaltar o que aí, hein? Aí eu disse Cara, ele fez também só Que aqui é o Castela Mágica Não é Castela Mágica? Poxa, caramba! Mas eu quero a verdade, né, galera? Olha a bilheteria, galera Que que tá? Vai levar a noite toda, hein Vai levar a casa E eu vou ver a irmã Não, velho Você é louco Você fica sumindo Seu mulher Vamos Aí, galera Eu tô aqui nas áreas Aqui, ó Olha só Lá atrás Olha lá Tá ligado? Olha o bichão lá, mano Pegou a trilha Uhul Tá chegando a hora, hein Tudo nosso Será que eu vou conseguir Concluir o objetivo O desafio? Missão dada Missão cumprida, hein É nóis Uhul Desafio concluído A